Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga Estas casas não são casas, estas casas são casinhas Estas casas não são casas, estas casas são casinhas Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga Levanta-se lá, senhora, pois salve-te a rapariga E aí 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 E aí